Simplifica. n², r⁵, n⁻⁷. Apresenta a tua resposta usando potências de expoente positivo. Vou reescrever o que temos aqui. Temos n², r⁵, n⁻⁷. A forma mais fácil de simplificar, já que estamos a multiplicar, é agrupar as bases comuns. Temos duas potências com base n. Temos n² e n⁻⁷. Vou reordenar esta multiplicação. Podemos reescrever assim. n², n⁻⁷ e depois r⁵. E isto será igual a quê? Temos n² vezes n⁻⁷. Podemos adicionar estes dois poentes. Isto simplificado fica n²⁻⁷. 2⁻⁷ é menos 5. n⁻⁵, r⁵. Já simplificámos isto bastante. Mas ainda não terminámos. Pedem-nos que representemos a resposta usando potências de expoente positivo. E aqui temos uma potência de expoente negativo. Não é aceitável, com base naquilo que nos é pedido. Sabemos que n⁻⁵ é o mesmo que 1 sobre n⁵. Então, podemos reescrever desta forma. Isto é o mesmo que 1 sobre n⁵ vezes r⁵. Ou também podemos dizer que isto é igual a r⁵ sobre n⁵. E não dá para simplificar mais. Podemos escrever isto de outra forma. Podemos dizer que é igual a r sobre n⁵, uma vez que ambos os termos são elevados a 5. mas deve ser isto que querem. Simplificámos a expressão e todas as potências têm expoente positivo, porque passámos o n para o denominador.